Copa América, o Brasil venceu a Venezuela na estreia da competição aqui em Brasília. O repórter André Galvão conta pra gente como foi. Aqui no estádio Mané Garrincha, em Brasília, deu Brasil. 3 a 0 sobre a Venezuela na abertura da Copa América de 2021. A seleção brasileira dominou a partida, do início ao fim. Mas os gols não saíram com tanta facilidade assim. Acompanhe os melhores momentos com a narração de Théo José. Vamos para a cobrança, bola fechada, bola perigosa. Olha o Neymar, boa bola, boa bola, Richarlison. Neymar vai para a cobrança. Toque de cabeça, olha a sobra, olha a sobra, olha o gol do Brasil. Gol! Mais um gol Brasil Brasileiro! Marquinhos! Lodge, olha o cruzamento, olha o segundo! Gol! Não foi gol. Não foi gol, subiu a bandeira lá do outro lado, pegando a posição adiantada. O Gabriel fez o toque, Heberton. Gabriel bateu para o gol, olha o gol! Chegou um centímetro atrás da bola o Neymar. Outra vez o Danilo. Heberton, boa bola para o Danilo. Excelente o Danilo, coloca na frente. Opa, pênalti! O pênalti está marcado em cima do Danilo. Correu o Neymar. Parou, foi para a bola. Gol! Mais um gol Brasil Brasileiro! Ele, ele, sempre ele, Ney, Ney, Neymar para o fundo da rede! Olha o Neymar, Gabigol, Neymar, Neymar. Vai embora o Neymar, bateu para o gol! E essa bola vai pela linha de fundo, jogada bonita, hein? Olha só ele de novo. Olha o Gabigol. Neymar, olha o Gabigol. Olha o Gabigol. Olha o Gabigol. É mais um gol Brasil Brasileiro! É mais um que vem do Planeta Gol! Gabigol para o fundo da rede! A seleção brasileira largou com tudo na Copa América e fará a sua segunda partida na próxima quinta-feira contra a seleção do Peru, no Rio de Janeiro. Você sabe, a Copa América é, no SBT, a nova tradição do brasileiro. E dá gosto, né, ver o Brasil jogando assim.